A internet está em chamas. Graciele Lacerda, noiva de Zezé de Camargo, anunciou uma bomba, está grávida. É isso mesmo que você ouviu. Após anos de tentativas frustradas e milhões de reais investidos, o casal finalmente compartilhou a notícia que muitos consideram um milagre. Porém, nem todos estão convencidos de que essa é uma boa notícia. Em um post emocionado nas redes sociais, Graciele declarou, nosso milagre chegou. Enquanto muitos fãs comemoram a notícia, inundando as redes sociais do casal com mensagens de felicitações, outros expressam ceticismo e até críticas. Alguns internautas questionam a veracidade do anúncio e especulam sobre o verdadeiro estado do relacionamento do casal. Será que é verdade ou mais uma jogada de marketing? Comentou um seguidor. Outro foi ainda mais duro. Depois de tanto dinheiro gasto, eles tinham que anunciar alguma coisa, né? Essas reações mostram que a notícia está longe de ser unânime entre os fãs e críticos. Zezé de Camargo, também está no centro das atenções. O cantor tem sido alvo de especulações e boatos. Espero que essa gravidez traga a paz que eles precisam, disse um fã preocupado. No entanto, outros não perdoam e apontam para os altos custos dos tratamentos e as pressões públicas sobre o casal. O anúncio da gravidez de Graciele Lacerda com Zezé de Camargo promete ser um dos temas mais comentados e divisivos dos próximos dias. A história, que mistura amor, dinheiro e polêmica, é um prato cheio para discussões acaloradas. E aí? O que você achou do anúncio da gravidez da Graciele Lacerda? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Até a próxima da gatinha!